E aí pessoal, beleza? Vamos hoje para a fase 25 do vídeo de construção do Kart Cross. Nesse vídeo a gente já vai mostrar aí para vocês tudo sobre os pneus e rodas do kart, né? Como é que ele ficou também. Então vamos começar a passar aí para o pessoal, falar um pouquinho das rodas primeiro. As rodas ali como a gente já havia passado, né? Para o pessoal, as dianteiras são rodas de alumínio, 8. São rodas que têm a abertura aqui, né? A abertura entre os dois lados dela aqui de 6,5 cm. As rodas. As rodas traseiras são rodas bipartidas, também aro 8, né? Em duas metades, né? Como lá na fase 11 fala um pouco dessas rodas aí também. Então essas rodas elas têm 13,5 cm de abertura, né? E ela já vem com o furo 30 mm de 100, para esse projetinho nosso ali vai dar certo, né? Só tem que ser feito o furo ali para o ventil, né, Muriel? Isso. Quer explicar aí para o pessoal? O furo do ventil, vocês procuram fazer ele entre o meio dos dois parafusos de fixação dela no eixo, né? Para ficar mais fácil para quando for encher e passar o bico do ventil. Vocês podem fazer ele um furo bem de canto, como vocês conseguem ver, mostrar bem o Daniel ali, ó. No caso, do jeito que pega na câmera, o bico dela é posicionado na câmera. Fazer ele bem de quina, assim, ó. Para ajudar aqui, né? Não forçar o ventil, né? Para não dobrar o ventil, né? O furo pode ser feito desde 12, ou 12,5 cm. Aí o pessoal tem que tirar bem a quina também, ali, né? Para não... É, rebaba por dentro, por fora ali, né? É, aquela rebaba que forma, né? Por dentro, por fora ali, dá uma lixadinha certinho para não agredir a câmera de ar ali, né? Isso. Então vai ter que ser feito ali, né? Esses furinhos ali. Essas rodas, quem conseguiu para a gente aí, como já foi passado também, Foi o Adilson, da Metalúrgica Somar, é de Blumenau, aqui em Santa Catarina, né? Quem quiser ali pegar as rodas dele aí, né? Para usar, pessoal, a gente acha importante dar uma ajuda para esse pessoal aí, que se não fosse por eles também era mais difícil acontecer aí um tutorial desse aí, né? Então quem puder estar ajudando ali, pegar as rodas dele aí, vai estar colaborando bastante com o projeto, né? Então a gente vai deixar na descrição do vídeo ali o telefone dele também. Ele já vai estar por dentro ali para mandar as peças certinhas aí para vocês. Falar um pouco então dos pneus ali, né? Os pneus, quem conseguiu para a gente foi o Newton, da New Racing, é de Curitiba, no Paraná. Ele também vai deixar o contato dele ali na descrição, né? Do vídeo. Então esses pneus, os dianteiros ali, ele é 400 por 8, a medida dele, né? 400 por 8. O Newton lá, ele vai ter o pneu e a câmera própria para ele também. Isso aí, pessoal, também tem outras possibilidades aí do pessoal conseguir, né? Quem for, quem morar mais longe, né? E tiver algum pneu 8 aí que for conseguir colocar também, vai poder estar usando, né? Em média dessa medida. Essas rodas, pessoal, elas têm até considerado um probleminha que vem nelas, que acredito que elas são um pouco menores por dentro, a área onde encaixa esse pneu. Então geralmente quando a gente monta, a gente procura pegar um pedaço de câmara de aro ali, né, Muriel? Dá para fazer, cortar ali próximo, o quê? Um centímetro mais ou menos, né? Pode tirar um pouco mais. Um centímetro e meio por ali uma tirinha, pessoal, e colar, dá para colar no aro por dentro aonde vai o talão do pneu aqui, né? O talão, ele vai fazer esse formato e aqui, nessa parte, colar o pessoal ao redor ali uma tirinha de câmera nos dois lados. Ele ajuda a compensar um pouquinho o espaço e quando vocês forem encher esse pneu, tem que ir cuidando e girando ele, né? Para ver se ele fica bem centralizado. Isso aí é uma dica que vai ajudar, se não fizer, também vai conseguir montar, só que em alguns casos o pneu consegue oscilar um pouco, né? Então, isso aí vai ajudar, com certeza nessa rodinha dianteira, né? As rodas traseiras ali não precisa nada disso aí. Então vamos passar sobre o pneu, pneu traseiro ali também, que também é o Newton, da New Race, que vai ter esse pneu aí para vocês, né? Para conseguir, eles são dois pneus, 17 por 7,5 por 8, seria a especificação deles, né? É, 17 ali vai ser o tanto de centímetros ali que ele tem, né? Aqui. Sim. Então, pneuzinho 17 por 7,5 por 8. O Newton lá vai ter o pneu e a câmera de ar para vocês. Como eu já disse ali, né pessoal? Se puder estar negociando até com ele esses pneus ali, com certeza o pessoal fica contente de ter ajudado o vídeo e vendo que está dando algum retorno. Então, quem puder estar fazendo esse projeto aí, ajudar o pessoal, é interessante. Então, se quiser ir mostrando ali melhor, Daniel, como é que fica aqui, né? Só lembrando que na montagem das rodas traseiras aqui, né? O pessoal vai ter que colocar, no caso montar um lado da roda, chegar com a câmera de ar e pneu, né? Então, colocar, colocar o outro lado e daí fixar no kart com os quatro parafusos e depois encher, né? É assim que é montada essa ali, diferente da dianteira, né? E cuidar para quando montar o outro lado do aro, para não ter perigo de ter mordido a câmera por dentro, né? É, não ter pegado, né? Como ela é bipartida, não ficar esmagada a câmera de ar. Então, cuidar. De repente, colocar um pouquinho de ar, né, Muriel? Para ela não ficar bem. É, dar uma tirada no pneu antes de apertar os parafusos ali, para ela não ter perigo de ser... Só para se certificar que não ia acontecer um problema assim, né? Então, o Daniel já está mostrando aqui, né? Melhor o kart. A gente pode puxar ele um pouquinho, né, Muriel? Para cá, para ver o pessoal ter uma impressão dele de frente, assim, como é que ele está ficando, né? Vamos puxar ele um pouquinho aqui, ó. Puxar a traseira para o lado de lá. Um pouquinho ali, né? Só que o pessoal entende uma base de como é que ele vai ficando aqui. Aqui ele está com a suspensãozinha toda esticada, né? Como é um kart com uma balança simples, ele vai ficar... Quando está todo esticado um pouco para dentro as rodas aqui, né? Assim que colocar aqui, ó, um pouquinho de peso, ele já... Até com os... Ele completinho com a pessoa dentro dele, né? Ele vai baixar um pouquinho mais a suspensão. Depois que essa barrinha que foi feita, tem a opção de... Vocês vão conseguir vir e regular, né? Melhor a abertura ali das rodas dele, né? Mas, no geral, é isso aí que a gente pode mostrar hoje para vocês, né? O próximo vídeo ali já vai ser sobre a parte do... Do banco, já vamos estar mostrando para vocês também quem consegue o banquinho para esse kart ali. Então, era isso, né, Muriel? É isso aí que a gente tem para mostrar. Para o pessoal que tiver alguma dúvida, que a gente puder ajudar aí, vão... Vão comentando ali no canal, né? E ali a gente vai conseguir estar ajudando vocês. Então, gostando aí, dá um like no vídeo, pessoal. Não esquece que isso aí é importante também. E vai acompanhando. Beleza, pessoal? Tchau. Tchau.